Ah, bandeira tradição, vai ver o mundo triste. Ah, bandeira tradição, vai ver o mundo triste, vai ver o mundo triste, vai ver o mundo triste. Ah, bandeira tradição, vai ver o mundo triste, vai ver o mundo triste. Ah, bandeira tradição, vai ver o mundo triste, vai ver o mundo triste. Ah, bandeira tradição, vai ver o mundo triste, vai ver o mundo triste. Ah, bandeira tradição, vai ver o mundo triste, vai ver o mundo triste. Aplausos Aplausos